Eu fui pro baile encher a cara porque briguei carinho GRIBOSKI GRIBOSKI Gol G6 do GRIBOSKI Apoio, estética e restauração DJ KNOX De Luiz Alves, Santa Catarina Gol G6 do GRIBOSKI 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 Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir GRIBOSKI Se eu disser que não digo e não ligo que fico Só vou aprontar É que eu sando direitinho, assim bem miudinho Gol G6 do GRIBOSKI Arrastando tudo DJ KNOX E ninguém me encontra Pode vir, pode vir E se me virem sambando É de madrugada Se você for até lá Vai, tu vai, tu vai É que eu sando direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Quero ver se você tem atitude Quero ver se você tem atitude É bom pra caralho Gol G6 do GRIBOSKI Apoio, estética e restauração De Luiz Alves, Santa Catarina Gol G6 do GRIBOSKI Se prepara, menina Que eu vou te socar, mulher É J. KNOX Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima É bom pra caralho! 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 Eu vou colocar! É bom pra caralho! É bom pra caralho! É bom pra caralho! Gol G6 do Griboski! Legend Knucks! Pagode? É bom pra caralho! É bom pra caralho! É bom pra caralho! É bom pra caralho! erk shield a caralho! É bom pra caralho! O meu 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 amor! O meu meu Céu TYU! Pagode? Eu não vou colocar caralho! É bom pra caralho! O meu meu céu! Sem graça sentando, sem uma rinha tá Mas esse é o Didi Knox, caralho só lança as bravas Cota, 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 Cota De Luiz Alves, Santa Catarina, com G6, do Griboski Quando eu era o amor da sua vida, hoje eu sou o filho da Se iludiu, tu se é pego, eu levo a culpa De dez moleque me aparece, eu levo a culpa Se iludiu, tu se é pego, eu levo a culpa De dez moleque me aparece, eu levo a culpa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai mex, vai mexer na porta a noite se botou pala Tem graça sentando, sem uma rinha tá Sem graça sentando vim sem uma rinha tá Música Gol G6 do Gribosque Apoio, estética e restauração De Luiz Alves, Santa Catarina Gol G6 do Gribosque Música 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 Jogô na rua, tá pensando que o nosso frio Mas tocou bem que macabé Pegado na cama de motel Olhando pras estrelas Viver feliz em teu olhar Isso me fez apaixonar E quando você cai, 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 cai No colo do pai, cai, cai, cai Sempre quero mais, 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 mais E quando você cai, 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 cai No colo do pai, cai, cai, cai Sempre quero mais, 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 mais Onde você cai, 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 cai No colo do pai, cai, cai, cai Se não existe vida fora da terra o universo é desperdício de espaço Mas as estrelas apareceram na minha frente quando eu recebi seu abraço Foi um tanto quanto muito mágico Entro no buraco negro só pra voltar e ver seu sorriso lá no passado Fazer minha mente flutuar, mas sei lá Se existe vida fora da terra disso eu não sei Mas eu quero aproveitar cada momento com você porque a vida é sem replay Navegando no oceano dos seus olhos tenho certeza que eu velejei Garota você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Garota você é inteira, estela nem a estrela mais linda, tem a luz que cê tem Gol G6 do Griboski Estela mais linda tem a luz que se tem Estela mais linda tem a luz que se tem Seus defeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Gol G6 do Griboski Me vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Eu sentia sempre que beijava você Já sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo outro que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Mas e se é o Didi que nós caralho só lança as bravas Caralho só lança as bravas Rebola e tira o shot E vem, vamo fuder Rebola na sua pica Eu sei que se você se deixa o rumo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço E me mostrou de quatro Gol G6 do Griboski Mas e se é o Didi que nós caralho só lança as bravas Beli o G3 do G6 do G1 do G9 do G1 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 Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023, tava tudo perfeito esse ano Até tu virar minha ex, eu já tava curtindo com os mano Mas você postou que eu chorei E quem te disse que eu amei e não chora Te fiz gozar, mas eu pensei na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os menor não demora Mas é o terror do Pama Sutra A cara e o donato te atrapando dessas putas E me sombida, me desculpa Beata e pequeno, vejo mulher tenta julga Me fiz de leto por um tempo Vou tá subindo no domingo Viva a rosa, viva a rosa 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 Mano Zaf, mano Zaf, eu quero putaria Cansei dos 150, vou fudê-los Mano indio, mano indio, eu vou cair de treta Vou fudê sem camisinha, hoje eu vou dar a buceta Música Os af como mim me achata, um índio come meu cu Mas af como mim achata, um índio come meu cu No vale de Egito e clica pra tropa do índio Ai ai ai, xereca, hoje tu vai sentar Jota no vale de Egito e clica, pô de dedos Ei Mototag, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Ei Mototag, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Gol G6 do Griboski E a DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile E a DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile E a DJ que agita o povo Maria, Maria, eu quero que tu me leva Como pode isso, eu vivo pensando besteira Que você senta no seu plano de Na alta turma e você sabe que eu me amava Maria, Maria, você não sabe a minha cabeça Como pode isso, eu vivo pensando besteira Que você senta no seu plano de Na alta turma e você sabe que eu me amava EJ KNOX Ela fala que eu não presto, eu gosto de cachorro E a minha vida é potaria, que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto, eu gosto de cachorro E a minha vida é potaria, que eu não vou mudar Só que eu não tava em casa e ela fala que eu não tava Porra em ônibus, me dá dano E a nova geração E a nova geração E a nova geração E a nova geração Homem faz de fiote, de equinox, caralho, o sol lança a trava Nem morrer, nem morrer, nem morrer, nem morrer Quem não faz, tu tá na pressão Tom, 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 Tom Gol G6 do Griposki Ejank Nox Ejank Nox Ejank Nox Ejank Nox Ejank Nox Ejank Nox O pai do cavalinho Vai, vai, o pai do cavalinho Vai, vai, vai Olha o potó que vive Olha potó, 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 potó Que olha, segura a matinha Senão vai sair do galope Potó, potó, potó Potó, nitro, sapai, ô As nove, as nove, as nove, as nove, as nove, as nove, tem de ré Arrastando tudo Ejank Nox Gol Griposki Vai, 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 o pai do cavalinho Vai, vai, vai Arrastando tudo Ejank Nox Na cama cê tem talento Cê manda, cê manda os movimentos Não tô mais aguentando Não tô mais aguentando ela Todo dia no meu pé Vou nessa enquanto é tempo Vou partir pra outra mulher De mulher é isso aí Só com a ousada e fofocada Mandei ela ralar Cada um vai pra sua casa Agora que eu tô livre Vou passar noite com elas Lá na casa delas Lá na casa delas Faz o quadradinho com o peito Ejank Nox É o piqui aqui de Goiás É o piqui aqui de Goiás Cê tá gostosinho, eu tô com a liga Doce, 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 doce Rola diferente Doze litro transparente Doze mil pra casta tua Doze coitado Doze carrafa de uísque Doze bala Doce, 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 doce Doze, doze, doze Piranha jogando Piranha, piranha jogando Mas esse é o Didi que mata os caralho Só lança braba Doze, doce, doce Mola diferente Doze litro transparente Doze mil pra casta tua Com doze coitado Doze carrafa de uísque Doze bala Doze, 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 doze Doze piranha jogando Piranha, piranha jogando É o baile, baile, baile Doze 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 litro transparente Doze mil pra casta tua Doze Doze litro transparente Doze mil pra casta tua Doze Doze mil pra casta tua 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 Mas e se eu te diga que nosso caralho só lança as bravas Vai lidar bem a outra pra rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Gol G6 do Griposki Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo na tu, tu, tu Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a cestinha, mas eu gosto é da terra Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo na tu, tu, tu Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a cestinha, mas eu gosto é da terra É Jake Knox Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar O grupo com as amigas Só faz-me de pano Eu mais tenho sal aqui Todas nossas conversas Mas e se eu te dico em nosso Caralho, só lança-me grata Caralho, só lança-me grata Isso! Ai, ai, amor Vá ver comigo Seu gostoso Seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá ver comigo Seu gostoso Seu sapato, seu palito Pois volta aí Eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato Que eu faço contigo Tô chamando de sapato Que eu faço contigo Tô chamando de sapato Caralho, só lança-me grata Que eu faço contigo Que eu faço contigo Tô chamando de sapato Que eu faço contigo 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 J constitution Eu vou pro baile Eu vou pro pega O que, o que, a T — Doi t — Xereca Eu vou pro baile Eu vou pro bega, o que, o que, a droga de xereca Eu vou pro baile, eu vou pro bega, o que, o que, a droga de xereca Tô bebendo, já tem uns três dias Tô pegando, mais de três por dia Já que tu não quis, eu tô cansado de sofrer Do jeito que eu tô, eu falo alto pra você É boa, vida de solteira É boa, ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer De Luiz Alves, Santa Catarina, Gol G6, Dogri Bosque É boa, vida de solteira É boa, ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer Do que terminou e agora o que eu posso fazer Cansei de sofrer Do que terminou e agora o que eu posso fazer Do que terminou e agora o que eu posso fazer Do que terminou e agora o que eu posso fazer Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só mente, não Mas você só mente, não Mas você só mente, não Mas do tempo parei, fiz essa canção Vou marcar, te ver e não E vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não ir Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta Chorar, essa é a lei do retorno e não adianta Chorar, então pode ligar, me implorar Cê que a merota vai te atizar Quando a noite passar só pra atracar E essa memória refrescar Griboski, arrastando tudo B.J. Kinox, vim Sexta-feira tudo acontece, promete rastar na bala Nos tira o louco, a procura das danada No porta-malo, whisky, tequila e catuaba Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Aperta o play piranha que tu vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha Jogando na cara dos maloca Vem de vestido sem calcinha Jogando na cara dos maloca Tá louca pra se atar na minha piroca 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 Embale no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é carma e a glock o RW confirmou Gol G6 do Grip Bosque Apoio, estética e restauração De Luiz Alves, Santa Catarina Gol G6 do Grip Bosque Grande hein, Kinox Tinha uma setu depois do baile Tinha uma setu depois do baile Se quer cair com popô novinha Não cai, já que você duvidou do que soca Tinha uma setu depois do baile Tinha uma setu depois do baile Eu quero ver Y8 AJ Knopf Candidata Canau C.ac.ac.ac.ac.ac.ac.ac.a Cana-a-bucê tá pacal Quero veriously Oh, como é que eu troca Eu também, como é que eu troca Ai, eu tô até na cena Eu queroarte pra você o como é que ela vem ? o como é que ela vem Tira e chaleca, é Só que fica chegada de mim Então hoje eu te amo, seu já A madura da turma Com o seu pão da boca Vem, vem Vai, vai, novinha Fica de quatro novinha Toma, 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 toma Só cheguinha Eu não posso acertar de mim Já que é de maior, seu já Toma, 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 toma Me vou te jogar Tem loucura na grande São Paulo Olha as faixas, tá tipo esse lado Tem balinha doce baseado Nessa vida eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer piquisar um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos De Luiz Alves, Santa Catarina Gol G6, Dom Gribosque Arrastando tudo Você quer piquisar um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Se gosta de ladrão que faz composo Jamais, batido, capulou Você quer piquisar um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Se gosta de ladrão que faz composo Jamais, batido, capulou Você repara que eu me arrumei Tô bonitinho Já vesti não sei o que Encontrei meu cabelinho de frente Tô bonitinho De lado, tô bonitinho Já não posso esperar Que de noite eu vou ganhar Aquele pé Vou ficar de casa sem pegar o som Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de custo entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comendo Arrastando tudo Pede em Kinox O que é isso? Eu ativei o modo fodas e a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Arrastando tudo, pede em que nós E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Joga na minha cara Na volta de amor e carinho Chama o Frog, ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Aí Everton Martins E aí E aí E aí E aí E aí E aí